Música 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 De 11 milhões de cópias Gente, é muita coisa, ganhando o disco de ouro Platina e duplo platina Trimplo diamante, com muita alegria A gente recebe Lauriette aqui na Cidade Esperança Seja bem-vinda Oi gente, que legal estar aqui Obrigada, obrigada Carlyane Que nome legal, né? Diferente, né? Rapaz, tem que fazer até uma colinha aqui Senão eu não consigo lembrar Carlyane Deus te abençoe, obrigada Viu pelo carinho com que você nos recebe Aqui, e todo o povo de Imperatriz Nos recebe aqui Já sentimos o termômetro É o pessoal que já foi nos buscar Já viu, né? Que foi o pastor? O Wesley O Wesley, sua esposa A Euseni Estavam lá com flores Ai que lindo, obrigada Obrigada mesmo E sempre sou recebida com muito carinho Toda vez que venho a Imperatriz Eu amo estar aqui A gente é uma honra te receber E olhando um pouco sobre a sua história Quase que Laureade seria uma ginasta Eu já fui ginasta Já foi ginasta Mas o papai disse Eu me apresentei Durante 5 anos Em várias competições No estado de Espírito Santo Mas isso ficou no ano passado Que coisa boa Então eu preferi Realmente escolher o meu ministério Que eu tinha um chamado Já Eu acho do ventre, né? Deus escolhe a gente Deus faz assim Bem cedo Então eu comecei muito cedo também Cantando E a minha prioridade foi Realmente louvar a Deus Que coisa linda E daí se passaram 41 anos de carreira Verdade Muitas músicas Como estávamos conversando Atemporais 41 anos Completando esse ano Com músicas atemporais E você não é só cantora Também é compositora E assim Como que você tem buscado Algo Como nós conversamos Que suas músicas Assim Elas atravessaram gerações E continuam tocando os corações Não é aquela música Que ah, ter sucesso não faz mais Ninguém gosta mais Sempre toca E sempre atrai os nossos corações É que eu me preocupo muito Com a letra da canção, né? Para que fale Uma letra Que a gente extrai da Bíblia, né? Da palavra de Deus Então como a palavra de Deus Se renova todos os dias Então a gente fazendo isso Se preocupando Não com modinha, né? Mas se preocupando em fazer Baseado na palavra de Deus Então a gente não tem como errar Que benção E com a expectativa para hoje Festa de 22 anos Da Rádio Tati Esperança Não poderia ser diferente Pois é Já estive aqui, né? Festa da Rádio E aí Estando mais uma vez Eu estou muito feliz Muito feliz E parabenizando a Rádio Que eu tenho certeza Que tem sido um veículo Abençoador para tanta gente Para tantas famílias Às vezes a gente está em casa Fala gente Porque eu também ouço rádio, gente Eu ouço rádio A gente tem rádio Lá no Estado do Espírito Santo Além de ter os programas A responsabilidade A gente sabe O efeito que faz Às vezes tem casa A dona da casa Limpando a casa Cuidando dos filhos Fazendo a comida E ouvindo E sendo abençoado Com a letra Às vezes está chorando Está com problema E a gente põe uma canção lá Um louvor Porque Deus habita No meio dos louvores Ele fala do jeito Que Ele quer E quantas pessoas Já falaram para a gente Poxa Na hora que eu estava Ouvindo a rádio Tocou uma canção lá Eu chorei muito E Deus falou comigo E eu sei E a minha vitória veio E tal Então É desse jeito Deus usa A rádio Para falar com pessoas Para abençoar as pessoas Através de canções Porque a gente não brinca De ser crente A gente não toca as canções Que a gente toca Que a gente grava Todas as canções Que a gente faz Para a glória do Senhor Jesus Ela tem um objetivo E o efeito é grande E vem o resultado também Vou falar em canções São muitas canções Que fizeram muito sucesso Hoje Hoje Você é Lauriete Se fosse para escolher Uma música sua hoje Como a preferida Olha só Eu tenho uma canção Quer dizer Todas as canções Marcaram uma época Tem a sua história Né Mas Desde que eu gravei A música Palavras Ela Ela não Ela não pode ser deixada De cantar Então seria Então todo evento Tem que ter Tem que ter palavras Tem que ter palavras E para mim também É uma canção Muito profunda Que fala muito O meu coração Acho que foi feito Primeiro para mim Depois eu compartilhei A letra dela É muito forte Porque a gente vive Em momentos de dificuldades É Mas mesmo assim Né Já são 20 22 anos 21 coisa Da música De tempo Que eu gravei A música Palavras E continua tocando hoje Né Com outras releituras Pela internet A gente vê outros Brasil inteiro Mas eu tenho Fora também Fora também Que benção Eu gostaria que você Deixasse suas últimas Considerações Aquele convite Maravilhoso Para as pessoas Que estão ouvindo A galera Acalhenta essa boazinha Comigo gente Porque eu cheguei agora Né Ontem Quer dizer Ontem eu estava cantando Mas eu vendo Num pique só Né Cantando quase todos os dias Aí cheguei tarde Eu estou desde 3 horas da manhã A gente não pode A gente não precisa descansar Acalhenta Vou fazer rapidinho Porque você precisa dormir É verdade Para a voz Tem o dono da voz Está do meu lado aqui O Elton O Elton O Elton O Elton O Elton O Elton E aí ele sabe Que para a voz O remédio para a voz É dormir É dormir Verdade Então daqui A gente vai comer alguma coisa E dormir para a noite A gente está inteiro lá Então o que mesmo Que você falou Convidar o pessoal Que está te ouvindo Isso aí E a falta de dormir É isso Não tem tempo Gente Mas eu estou muito feliz E a noite Com certeza Vai ser uma bênção E você Que está nos ouvindo Não pode perder De jeito nenhum Não vai ser só um aniversário De rádio Vai ser uma noite especial Onde Deus Vai falar com você Onde Deus Vai estar preparando Algo para a sua vida Para a sua casa Para a sua família Então não pede não É todo encontro É isso aí É isso aí É isso aí Conta aí Conta aí Conta aí Carleone Tudo que comentando Fica comentando O que canta Sabendo Carleone É Carleone Conta demais É surpresa É surpresa Você canta Desde quando nasceu Também Não é Carleone Mais ou menos Só mais Não é Cantando Lauriette Cantando Lauriette Mas cantou muito Lauriette No banheiro No chuveiro Na igreja Ela fazia Uma coreografia Carleone Fazia coreografia Com as suas músicas Ela falou Que de 50 A 40 Era minha Então vai descansar Muito obrigada Até mais tarde Beijo no coração Carleone Beijo no coração Todo o pessoal Que está nos ouvindo Todos os ouvintes Amados Queridos Um beijo Ela vai cantar aqui Mas aqui No sistema Tá bom Até a noite Às 19 horas Lauriette Com a gente